No programa de hoje vamos falar sobre segurança. O convidado é o delegado André Luiz Mendes da Silveira. Ele é responsável pela Delegacia de Delito de Trânsito e Divisão de Crimes Ambientais e Consumidor. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer você que está sintonizado, ligado no programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre segurança. Propriamente dito, falando sobre a questão ambiental, trânsito e consumidor. Para isso, nosso convidado é o delegado André Luiz Mendes da Silveira. Ele que é responsável pela Delegacia de Delito de Trânsito e Divisão de Crimes Ambientais e Consumidor. Delegado André, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania. Para falar das ações da delegacia a qual o senhor é responsável. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com o amigo e também com os telespectadores. É sempre importante nós aproveitarmos essas oportunidades para travar um diálogo de interesse que afetam a toda a coletividade. Doutor André, Delegacia de Delito de Trânsito e Divisão de Crimes Ambientais e Consumidor. O que de fato então a delegacia, principalmente começando pelo trânsito, como é que se trabalha nessa questão do trânsito na pasta do senhor? Bom, com relação ao trânsito, nós trabalhamos muito em cima dos crimes que ocorrem, os homicídios de trânsito, lesão corporal, acidentes. Também trabalhamos de forma preventiva, na medida em que alguns inquéritos podem abranger. Nós tivemos um caso de um inquérito em que foi feito ainda na época da duplicação da 101, onde os erros de sinalização poderiam ensejar a responsabilização dos administradores do DENIT. E isso foi travado, então é uma forma também de se prevenir outros acidentes, na medida em que nós buscamos uma responsabilidade, às vezes, um pouco maior do que só o usuário e das pessoas envolvidas, mas também daqueles que têm a responsabilidade em manter as vias adequadas para as pessoas utilizarem. Ok, da mesma forma então, crimes ambientais e consumidor. Aqui na região, a gente percebe muito que a delegacia atua bastante na questão ambiental, principalmente. Por que tem muitos casos ou por que os casos antes não eram muito divulgados, atendidos? Como é que o senhor faz essa avaliação? Na verdade, nós começamos com a delegacia ambiental. A delegacia ambiental foi criada em 2009. Mas, efetivamente, ela começou a atuar, afora, as atuações por requisição de 2009 a 2013. Basicamente, ela atuava só mediante requisições de inquéritos por parte do Ministério Público. O senhor assumiu em 2009 a delegacia aqui? Em 2013. Em 2013, nós começamos a mudar e sair a campo para buscar investigar delitos. E aí que talvez tenha ocorrido uma maior divulgação da delegacia. Ok. Doutor André, relacionado a esses crimes ambientais, avaliando o senhor enquanto delegado, quais os crimes mais corriqueiros, vamos dizer assim, aqui na região do Tubarão? Bom, a nossa delegacia, em termos ambientais, ela é responsável por toda a região, da quinta região policial. Que abrange a amurel? Não, não abrange a amurel, porque nós não entramos nos municípios de pescaria brava e em diante. Certo. Mas, vamos a Braço do Norte, Armazém, São Martinho, São Ludiário. Em Tubarão, nós temos muito problema com loteamentos irregulares e problemas com rejeitos da construção civil, má utilização, má destinação de produtos oriundos de demolições. Certo. Já a Braço do Norte, nós temos alguns problemas decorrente dos frigoríficos, né? Então, já foram detectados alguns inquéritos e procedimentos lá naquela região. A região de Armazém e São Martinho, nós temos tido algumas atuações mais voltadas ali ao problema do desmatamento. em Jaguaruna, nós tivemos alguns problemas também com relação a suínocultura e desmatamento. Então, dá para dividir em algumas situações, né? Claro que não são excludentes. Correto. Muitas vezes nós vamos a outros municípios tratar de problema de construção e aqui em Tubarão já também fizemos autuação por problema de frigoríficos. Doutor André, o senhor citou três municípios aí, Jaguaruna, Tubarão e Braço do Norte. Como é que se trabalha? Porque Jaguaruna já é uma cidade mais litorânea, né? Tubarão mais urbana, Braço do Norte, uma questão rural, agrícola muito forte. E todas elas apresentam problemas ambientais peculiares de cada região. Como é que é trabalhar isso? Como é que é dividir a equipe, chegar nesses pontos e atuar, então, nessas questões? Bom, nós contamos muito com o apoio da Fátima, é um órgão com o qual nós trabalhamos com muita proximidade. Então, muitas das operações são planejadas em conjunto, ou seja, por demandas que nós recebemos ou por demandas que a Fátima tem. Isso nos permite termos o apoio técnico das pessoas que ali trabalham na classificação e identificação dos problemas. E sempre temos contado muito também com o apoio do Ministério Público, né? Seja na figura do doutor Sandro, na sexta promotoria, como também nas promotorias locais. A gente volta nessa questão ambiental, que é muito forte aqui, o atendimento da delegacia, relacionado ao consumidor. O que a delegacia, qual o trabalho da delegacia relacionado ao consumidor? É ligado a essa questão ambiental de trânsito ou não? Compra de produtos, enfim, como é que é esse atendimento? Bom, do consumidor nós tivemos duas grandes operações, né? Uma foi através de uma distribuidora de carnes que falsificava produtos. Foi uma operação bastante divulgada na região. Depois nós tivemos uma num supermercado que também foi bastante divulgado. Afora isso, nós procuramos atuar mais em produtos que são expostos à venda impróprios para o consumo. Nós tivemos outras operações menores, né? E aí nós temos sempre o risco à saúde, né? E um exemplo claro, essa distribuidora que nós atuamos, que vendia produtos falsificados, ela chegou a vender produtos para os hospitais da região. Doutor André, às vezes a gente escuta muito, né? Das pessoas e, inclusive, quando sai esse tipo de matéria, ah, mas o produto passou pouco tempo da validade, o produto ainda dava para essa engenharia. Na verdade, quando o produto chega, passa da validade e ele já não está mais apto para o consumo, né? É por isso que a delegacia age nesse sentido. Exatamente, ele está impróprio para o consumo, né? E nós não podemos garantir que isso não vá trazer um problema de saúde pública. Primeiro porque não se sabe a abrangência, né? A distribuição do produto. Como eu falei nesse exemplo do caso da distribuidora de carnes, ela fornecia um produto falsificado, veja bem, para um hospital. E às vezes a gente acha que, pô, o hospital é que não teve a higiene, ou então quantas vezes a gente vai lá num restaurante e diz, pô, comi no restaurante. O dono do restaurante não tinha culpa, ele foi levado a erro. Ele achava que estava servindo um produto próprio quando não era. Então, o número de pessoas que podem sofrer com essa ação contra o consumidor, muitas vezes é difícil de mensurar, porque foi distribuído para supermercado, foi distribuído em mini-mercado, foi distribuído em colégios, na merenda, foi distribuído no hospital. Então, veja que o dano, ele é potencialmente muito grande. Pode ser que aquela carne não faça mal para alguém, mas para alguém que já tem uma pré-disposição, pode fazer muito mal. Nesse inquérito, inclusive, nós fomos procurados na delegacia por um cidadão, que eu não me recordo o nome, que ele disse, poxa, doutor, graças a Deus que os senhores prenderam e acabaram com aquela falta. Porque eu não sabia, eu ia lá e comprava lasanhas. E nesse período que eu comprei lasanhas, eu tive três intoxicações alimentares e eu achava que era de coisas que eu comia no almoço, nos restaurantes. Aí, quando ele levou as lasanhas, nós raspamos e mostramos, eram lasanhas adulteradas há mais de mês. Puxa vida. Então, veja que... O perigo, né? O perigo e a dificuldade não foi só ele. Ele relatou que ele, o filho e a esposa tiveram internados. Ele já estava gastando com diagnósticos e não sabia o que era. E depois, a maior hipótese estava justamente no consumo desse material falsificado. Doutor André, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL